Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma família curitibana viveu momentos inesquecíveis a caminho de uma maternidade. Mas o bebê se adiantou e resolveu nascer dentro do carro mesmo. O parto foi realizado aqui na capital, em um posto de combustíveis. O Anthony Harvey veio ao mundo antes da hora e de uma maneira surpreendente. Ele nasceu no carro da família. O bebê e a mãe foram levados até a maternidade. O parto já estava marcado, mas Anthony apareceu antes da hora. Os pais chegaram neste carro em um posto de combustíveis no bairro Capão Razo, em Curitiba. Desesperados pediam por ajuda. O corpo de bombeiros foi chamado. Assim que os socorristas chegaram ao posto, já encontraram Anthony nos braços da mãe. Para nossa surpresa, estava muito calmo, muito tranquilo. Ela já estava envolta, encoberta, no peito da mãe. Funcionários do posto registraram imagens do momento. Olha o caminhão feita. Ele é bem grandão. Ela ficou gritando, é de dor. E falou, amor, encosta que vai nascer. Aí já encostei o carro e o pessoal do posto veio ajudar a gente. Foi esquentar a água, tudo, e pegou a toalha. Mas não deu tempo, a hora que chegamos já nasceu. O Adriano e a mulher já têm outros filhos, mas a chegada do Anthony jamais será esquecida. Estava respirando, né? Tive que virar de barriguinha para baixo, dar uns tapinhos nas costas dele para ele poder respirar. E tirei o líquidozinho que estava na boca dele. Na hora eu chorei, né? Na hora você chora. Mãe e filho seguem internados na maternidade Mater Day, no centro de Curitiba. Os dois estão bem. Amamentou já e está super bem. A pediatria já avaliou. A criança e a mãe, que eu avaliei agora, estão super bem. E as funcionárias do posto, que ajudaram no parto, já sugeriram a profissão para o Anthony. Quis nascer no posto de gasolina. Não quis ir para o hospital. Vai ser piloto de Fórmula 1. Graças a Deus ajudaram a gente aí, ó.